E aí Oh que ca... Que caçafadas! Passou por cima, velho. Vê se você tava sentado, a riquinha tinha caído. Nossa, eu bati em um careca, o cara saiu quicando, mano. Viu? Assim que eu faço com mulher de malandro. Ai, caralho! Ah, não! Ah, não! Cata, cata! Ah, velho! Mano, eu não consigo cair com a moto vivo, não, cara. Porque a porra do cara tem que morrer, velho. Eu nunca consigo cair vivo nessas porra, mano. Pô, velho! Por que eu tô morrendo aí, não? Passa por cima, vai, 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 vai. Passa por cima, vai, 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 vai. Olha aí, velho! Ei, Rodrigo, todo malandrão manja, né? Quem é que passou aí? Eu e o Rodrigo. Ah, passa. A gente passa de modo honesto. Só pra avisar. Mentira! Que pariu, velho! Puta que pariu, velho! Ah, não, não, não. Não, não, não. Tem que ser muito babado. Puta que pariu, velho! Que diabos de corridas é essa, mano? Que porra, velho! Minha moto é uma merda, cara, pra fazer virada, mano. Ah, você passa lá, velho! Vem! Vai, moto! A minha moto é muito pesada, na hora de fazer as curvas, cara. A minha moto é muito pesada, na hora de fazer as curvas, cara. É pedaço! Também! Vai, 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 vai! Nossa! É, essa porra! Tem um pedaço de bagulho ali, mano, que não deixou... Ah, velho! Como é que passa aqui, velho? Ah, mano. Só vou tacar aí reto, tá ligado? Vai! Caralho, velho! Ah, velho, esse não tem sentido. Aê, porra! Olha o aparelho do cara que correu palma! Eu tô do felizão aqui, pensando em que tava em primeiro. Ah, velho! Como assim, mano? Toda hora já passou dessa bosta! Né, mano? Ué? Ah, não tem como, velho! Vai tomar no cu, cara! Só corre! Eu não consigo nem... Caralho, por quê? Ai, velho! Nossa, truta! Cê é louco! Deu umas... Olha isso! Como que... Pô, eu tava em primeiro, por causa dessa bosta dessa parte! Nossa, passei aqui de um jeito... Radical, velho! Ah, eu vou conseguir ganhar essa daqui nem ferrando, mano! Entende? São duas botas! São duas? Uhum! Então, tava de boa! Viva a porra da rampa! Vai, 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 vai! Que merda, velho! Faleceu! Só se eu canto a burgada do caralho! Tem que passar empinando, velho! Nessa sampa! Eu não vou conseguir catar, cara! Rouba você também, seu desgraçado! Eu não mato! Sabia que os caras iam roubar ali, velho! Que um long capote lhe deu-se! Ah, mano! Essas porra dessas rampas que mata... É um caralho, né? Tá matando direto, velho! Consegui passar agora da rampinha, né? Nossa, mano! Que porceta essas rampas, velho! Olha aí, velho! Toma uma hora, velho! Sai, 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 sai! Ah, velho! Que que é aí? Todas as rampas aqui estavam fazendo isso, velho! Olha aí, velho! Ah, velho! Vai tomar no cu, rampa! Desgraçado! Vai tomar de nó, velho! Caralho! Mano, eu tava em primeiro! Tô em quinto! Também dava essa também, também! Nossa, velho! Vai, 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 vai! Ela tem que pegar muita velocidade! Conseguiu? Oh, André! Oh, André! Tira a velocidade! Deixa a moto cair! Deixa a moto cair! Tira a velocidade! Vai! Vai! Lento, porra! Só deixar a moto cair, entendeu? No prédio! Que não morre, não! Não é, mano! Mas eu tenho que subir lá, mano! Ah, filha da puta! Ah, não! Não é muito mais, velho! Peguei, velho! Ah, velho! Esse cara morre por tudo, mano! Precisa de velocidade! Se eu pegar a velocidade, ele morre! Tem que passar a hipnão, André! Ah, eu tô... Não tô fazendo isso, né? O único jeito que eu consegui foi pinado! Não é, foi! Não pode estar muito rápido! Ah, mano! O cara morre por tudo, velho! Ô, meu cara! É muito viadão, velho! E aí, velho! Que essa porra dessa rampa ali! Ae, porra! Aleluia! Putz, eu tô em quinto, mano! Quem é o mito que tá em cesto aí? Eu! Vamos conseguir descer essa porra! Oi, cara! Deixa a moto cair, hein, cara! Mas caindo pra já dar nada! Mas sem acelerar! Sem acelerar! Vai direitão! Se vai a moto cair já! Pra acelerar, ela não sai do lugar não, cara! Eu já fiz isso! Eu me joguei da pontinha! Não dá em nada! Oxi! Meu mano! Essa subida aí tá foda, então! Eu vou subir em cima do prédio! Filha da puta, mano! Eu subi quase em cima do prédio! Do lado, mas não consegui pegar o bagulho! Vai, 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 vai! Foi no modo antigo, então! Aham! Isso foi no modo Rodrigo, né? É! Sabia! Não tem forma, não! Consegui, caralho! Tá embaixo? Tem que descer? Ah, não! É pra ali! Oh, meu Deus! Todo perdido na corrida, mano! Agora sim! Caralho! Como é que tá... Cai ali, véi! Vocês tão longe pra caramba? Já completaram a primeira volta aí, pelo menos? Talvez! Não cai longe, ó! Tô passando na avenida aqui, véi! Ah, a cara morre, puta! Aí, deslizei num bagulho, véi! Vai, vai, vem! Deixa eu morrer não, motinha! Aí, depois chega nos caras! Ah, mano! O cara morre, véi! Esse cara é uma marica, véi! Caraca, 10 minutos de corrida, tá ligado? Ê, Dario! Que feio! Eu vi, hein, Dario! Eu vi, hein! Dario roubando na cara de pau, mano! O cara tá subindo o bagulho na escada, mano! Que tem lá, véi! Pelo menos eu peguei! Pelo menos eu peguei! Agora vai! Chupa, Dario! Consegui passar de você roubando ainda, hein! Pô, roubou duas vezes seguidas ainda! Puta que pariu! Mas morre por tudo, mano! Nossa, olha lá, véi! Não dá, não gera o caso que é morrer! Você não pode acelerar que esse filha da puta morre! Olha lá! Não vai, não! Não vai, não vai! Bati, não vai! Bati no viado! Ufa, mano! Tô chegando! Ah, não, véi! Consegui! Aí, véi! Aê, porra! Vai, motinha! Vinha aqui na volta dois agora! Vai, motinha! Boa, porra! Foi um viado! Não morre, não! Ufa! Agora sim! Tô chegando em vocês, mano! Mano, eu acho que eu passei pro Ricardo! Ele tá lá em cima ainda do prédio, véi! Ah, véi! Vai tomar no cu! Opa, achei que pede um aqui já, hein! Do Ricardo! O Ricardo tem FK, cara! E chegou perto de um, foi foda! Aê, véi! Tô caindo e voando, só precisa fazer! Ufa! Ufa! Meu Deus! Minha nossa! O André é muito lixo, velho! Ele nem tentou a rampa! Ele já saiu cortando direto, velho! Ué! É! Não sei onde você viu isso, né! Ah, mano! Que merda, cara! Olha que lixo! Vai tomar no teu cu de laçada! Fiz a rampa! Fiz a rampa! Fiz a rampa! É mais difícil na porra! Aham! Fiz a rampa! Nossa! Nossa! O que 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 é, véi? Eu tô amando essa porra! Se eu morrer na metade, entendeu? Ai! Já dá vontade de se matar, velho! Putz! Consegui terminar a corrida, velho! Caralho! Que corrida de... Filho da puta, mano! Amor não!